DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Só sucesso! Diz 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 Se inscreva no canal. Ivan Macedo 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 I don't know what you say, or not another word, just la-la-la-la Because around the world just la-la-la-la It's all around the world just la-la-la-la And everybody's singing la-la-la-la And now the bells are ringing la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la DJ Ivan Macedo Ivan Macedo I wanna go The way that ain't in my feet tonight I wanna show The way that ain't in my feet tonight I wanna show The way that ain't in my feet tonight DJ Ivan Macedo The way that ain't in my feet tonight I wanna show The way that ain't in my feet tonight I wanna show The way that ain't in my feet tonight The way that ain't in my feet tonight I told you give me a minute and I'll be right back 50 million around the world and they said that I couldn't get it I don't got so sick and filthy with binges like they spin I've been going to be talking shit You act like I just gotta beat it I'm the number one diva in this game, so I'm hit it I know that ain't in my feet tonight I know you're at the plate but don't wanna think I'll explain Every radio around the world know me cause that's where I'll be I'm the number one diva in this game 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 DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Once upon a time in a secret world There was the big brain of a lovely girl She could be the queen of the universe But she always dreamed something else Walking in the room when they suddenly She found a magic wand out among the people She said, oh my god, oh my wish won't do Now I really know what to do Magic wand, I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, I wanna try to see my world Magic wand, I wanna try to see my world DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo I'll tell you why And what it means for me To try and live a life, don't raise me My magic wand Ivan Macedo Let's get it from the phone, I wanna phone I'm in this dancer We got y'all open, now you're open So you got to dance for me Don't need no hate oration, holleration In this dancer We got skin and percolate I can't wait, so just dance for me Come on everybody get on up Cause you know we got to get it wrong Mary Day is in the spot tonight And I'ma make a bit all right Come on baby just party with me Let it loose and catch your body Baby situation got the dough So when you step inside, jump on the floor Let's get it from the phone, I wanna phone In this dancer We got y'all open, now you're open So you got to dance for me Don't need no hate oration, holleration In this dancer I can't wait, so just dance for me Don't wanna be about a matter of time Before you get loose and stronger, look at your mind Drop you with pickle head and rocks your eyes Don't be celebrating, no more drama Ivan Macedo DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Ivan Macedo Do I dance for every situation? Moving through the doorway of the nation? Tchau. 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 I feel so unsure. As I take your hand and lead you to the dance floor As the music dies, something in your eyes Calls to mind a silver screen and all is said goodbye I'm never gonna dance again, guilty speedy, I've got no rhythm Though it's easy to pretend, I know you're not a fool You'd have known better than to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again, the way I dance with you Tonight the music seems so loud I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way, we'd hurt each other with the things we want to say We could have been so good together, we could have lived this dance forever But now who's gonna dance with me? Please stay I'm never gonna dance again, guilty speedy, I've got no rhythm Though it's easy to pretend, I know you're not a fool I should've known better than to cheat a friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again, the way I dance with you DJ Ivan Macedo Now let me tell you, you know, I, I need a miracle, I need a miracle It's more physical than what I need to gather through If you're gonna save the day And you're hearing what I say I feel you touch your kiss, it's not enough And if you believe in me Don't think my love's not free I won't take nothing less than a deeper love Ivan Macedo Let me tell you, you know, I, I, I need a miracle, I need a miracle It's more physical than what I need to feel from you Tell me that you understand And you'll take me as I am You'll always be the one to give me everything Just when I don't know I'm here You're the answer to my prayer You lift my spirits high, come on and rescue me Let me tell you, you know, I, I, I need a miracle, I need a miracle It's more physical than what I need to feel from you Let me tell you, you know, I, 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 I need a miracle I need a miracle, it's more than physical What I need is to get me through DJ Van Marcedo! Oh, I just talk about it This song is about you, so please come back home Oh, I just talk about it I want you to love me, don't leave me alone Oh, I just talk about it This song is about you, so please come back home Oh, I just talk about it Ivan Macedo Oh, I just talk about it This song is about you, so please come back home Oh, I just talk about it I want you to love me, don't leave me alone Oh, I just talk about it This song is about you, so please come back home Lights go out and I can't be saved Tides that I tried to swim against Walk me down and pull my knees Oh, I beg, I beg and please sing Come out of things on sand Shoot and I fall off my head And a trouble that can't be made Tigers waiting till they turn Singin' DJ Ivan Macedo Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Ivan Macedo Esperando ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina amada Quem sabe o príncipe virou um charro E vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Propeira não viver a realidade Ivan Macedo E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu galo Como meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Que não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu te quero amor Pode ser hoje ou amanhã Vem me dar um beijo Fica aqui, precisamos conversar Tá doendo em mim Eu sei que dói aqui Vamos resolver Não faz isso amor Te peço Vamos recomeçar Eu prometo amor Te amar Eu daria tudo de mim Recordando o teu lado Quero ser amada de verdade Oh, amor Te amar DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Não sei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh Leva pra casa O amor Eu sempre fui bandido E agora estou perdido Oh, oh Te leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor Meu amor É você Oh, oh Leva pra casa E leva pra casa DJ Ivan Macedo Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você É você Oh, oh Leva pra casa E leva pra casa DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Você pra mim foi o sol Sua uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Ivan Macedo Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcada Em cartas de tarro Oh, oh Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Ivan Macedo Sim, só do destino Que surpresa Ele nos preparou Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim Mas morreu a casa Bem marcada Em cartas de tarro Oh, oh, oh Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa Ivan Macedo Vazio Vazio Ontem a noite eu beijei alguém Tipo eu te ligar Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haveráина Ivan Macedo Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando o mar Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sina Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando o mar Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci O céu que toca o chão E o sal que vai no alto dos lados Darão as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios e três DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Like the sun comes in the sky Gotta get what I want in the night Gonna keep on every day Till I find my paradise And the only thing that I need Is to be everything that I am Cause it ain't no mystery Cause it ain't no mystery I wanna be free Between you and me I wanna be free and just forever I wanna be free and treat me with me I wanna be free and just forever I wanna be free and treat me with me I wanna be free and make it better I wanna be free, you're treating with me I wanna be free into forever DJ Ivan Macedon Te quis, mas você não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei minha felicidade em outros beijos Agora você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desejo, me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Vote pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo, me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Vote pra mim, vem me amar Ivan Macedon Eu não quero mais, cansei de chorar Se te magoei, pois vem pensar Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoe, eu te preciso Nossa história não pode acabar Assim te preciso, sou Eu vou gritar Não adianta, minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber o que eu passei DJ Ivan Macedon É que não show E Harrison Menos É moral Tentei me ouvir Me compreender Você me usou E não quis nem saber Me entreguei demais Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoe, eu te preciso Me perdoe, eu te preciso Nossa história não pode acabar Para sim Se preciso, sou Se preciso, sou Eu vou gritar Não adianta, minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Eu sei que errei Agora você vai saber o que eu passei Se preciso, sou Eu vou gritar Não adianta, minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Eu sei que errei Agora você vai saber o que eu passei Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Ivan Macedo Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Tento te abraçar Tento te abraçar Tento te abraçar DJ Ivan Macedo Lover's in the night, robots trying to ride We don't know how to rhyme, but damn we try But all I really know, you're where I wanna go The body of me that you will never die So when I'm all too close but I can't find the words Every time we say goodbye baby it burns When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Oh yeah, I wanna be just a miracle baby DJ Ivan Marcedo! DJ Ivan Marcedo! Oh, 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 oh I want to go, oh, 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 oh DJ Ivan Macedo Lately I've been stuck imagining What I wanna do and what I really think Time to blow I'll be a little inappropriate Cause I know that everybody's thinking it When the lights out Shame on me To need release I'm gonna go, let me I, I, I wanna go Over the way I'm taking on my feet tonight I, I, I wanna show Over the way I can't go in through my mind I, I, I wanna go Over the way I'm taking on my feet tonight I, I, I wanna show Over the way I, I'm taking on my mind DJ Ivan Macedo I, I wanna go Over the way I'm taking on my feet tonight I, I wanna show Over the way I, I'm taking on my mind Lately I've been stuck imagining What I wanna do and what I really think Time to blow I'll be a little inappropriate Cause I know that everybody's thinking it When the lights out Shame on me To need release DJ Ivan Macedo I, I, I'm키 I, 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 I , I, 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 Obrigado.